Hoje eu não quero ver o sol Contra a noite tudo vai rolar O meu coração é só um desejo de prazer Não quer flor, não quer saber de si Mas se você quiser, tudo pode acontecer no caminho Autofóveis, esclam seus faróis Sexo nas espinas, violeta as paixões Não me diga, não me diga o que fazer Não me fale, não me fale de você Mas se você quiser, eu vejo o seu filho Mas se você quiser, eu sou pedra, amor e destino Eu quero te ver Não me venha falar de medo Não me diga, não Olhos negros, olhos negros Eu quero ver você Ser o seu maior brinquedo De satisfazer Olhos negros, olhos negros Olhos negros, olhos negros Olhos negros, olhos negros Olhos negros, olhos negros O meu instinto Eu vejo o seu maior brinquedo Mas se você quiser, eu sou pedra, amor e destino Eu quero te ver Não me diga, não Não me diga, não Não me diga, não Olhos negros, olhos negros Olhos negros, olhos negros Eu quero ver você Ser o seu maior brinquedo De satisfazer Olhos negros, olhos negros Olhos negros, olhos negros 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 Se você quer gritar, E acha que não me susto sovendo? Se me acordou, meu bem, Mas não me entende que eu estou sovendo. Mas se você quer gritar, E acha que não me susto sovendo? Se me acordou, meu bem, Mas não me entende que eu estou sovendo. Não me entende que eu estou sovendo. Não me entende que eu estou sovendo. Não me entende que eu estou sovendo.